Aqui neste bar, muitas famílias e amigos se reuniram para acompanhar as quartas de final entre Brasil e Colômbia. E olha que por aqui, tudo estava verde e amarelo. As crianças, antes do primeiro gol, desenhavam, despreocupadas com a partida que estava começando. Oito minutos de jogo e gol do capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, faz 1x0 para o Brasil. E a torcida aqui comemora. Até este bebê estava vestido com uma camiseta do Brasil. Aos 19 minutos, a torcida grita desesperadamente, calma, que não foi um gol da Colômbia. Foi apenas a energia que havia acabado. Pronto, voltou e todo mundo concentrado no jogo da seleção. Diferente do jogo passado, nas oitavas de final, Brasil e Chile, as emoções aqui neste jogo entre Brasil e Colômbia estão menores. Isso porque já no primeiro tempo, o Brasil já goleou. 1x0 até agora. Vamos ver no segundo tempo e como a torcida aqui vai reagir. E começou o segundo tempo. O garoto e promessa do Brasil, Davi Luiz, faz gol para o Brasil. E comemoração dos torcedores aqui de Umarama. O craque da seleção da Colômbia, Rames Rodrigues, cobra um pênalti e marca para a Colômbia. Placar Brasil 2 e Colômbia 1. Quase no final do jogo, uma cena marcante e forte para torcedores, jogadores e equipe técnica da seleção brasileira. Em uma marcação, o zagueiro Camilo Zúniga, ao saltar, acerta com os joelhos a coluna de Neymar. O jogador fica no chão, chorando de dor. A equipe médica entra em campo e retira o jogador, que é encaminhado diretamente para o hospital. O juiz não marcou nenhuma falta nesta jogada. No campo, o jogo continua. Minutos depois, a partida termina e Brasil está nas semifinais. Agora, a hora de comemoração. E olha este casal que comemora a vitória do Brasil embaixo da bandeira. Muitos torcedores foram às ruas de Umarama para comemorar esta vitória. Olha esta turma de amigos que se reuniram na Avenida Maringá e levaram microfone e caixa de som. Tem uma galera que canta, eu canto assim de brincadeira, os meus amigos também. Meu colega tinha caixa e a gente resolveu trazer. Então tá bom, muita animação para vocês aí, comemoração, né? Na final, o Brasil está na semifinal. Isso aí, muita animação para a gente. Valeu, Brasil! Estes torcedores também vieram com uma turma para comemorar a vitória. A gente começou desde cedo, a gente teve aula, prova desde cedo, mas... Depois do meio-dia já começou a comemoração, o Brasil sempre na veia. Você apostou que o jogo ia dar quanto? Eu apostei 2x0, mas infelizmente o Colômbia fez um gol lá, mas a gente pôde sair campeão dessa... E hoje nem foi tão sofrido quanto o Brasil e o Chile? Nossa, eu sofrido sim, o menino aqui quase foi todo o coração. Horas depois da final da partida do Brasil e Colômbia, a confirmação que todos temiam. Neymar, o craque da seleção brasileira, está fora da Copa do Mundo. Com uma joelhada na coluna, o jogador fraturou a terceira vértebra e a recuperação deve ser de 30 a 60 dias. A notícia repercutiu na imprensa internacional. Muitos jogadores da seleção e amigos de Neymar mandaram mensagens de força para que ele se recupere o mais rápido possível. Na sexta-feira à noite, o jogador se encontrou com os companheiros da seleção. Ele foi recebido com muito carinho. E neste sábado, deixou a Granja Comari e gravou uma mensagem para os fãs e amigos. Só queria dizer que eu vou voltar o mais rápido possível, quanto menos esperarem, eu estou de volta. Queria agradecer todo o apoio, todo o carinho que tiveram por mim, tudo o que escreveram, pelas mensagens, por tudo. E dizer que meu sonho ainda não acabou.